Música Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Luz de Max, com mais um tutorial de Minecraft E hoje, como vocês perceberam, hoje não né? Como vocês perceberam, acho que receberam um só novo versão 1.0.0 do Minecraft Ah, e o minimapa que vocês tem não vão mais prestar Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão baixar o minimapa do 1.0.0 Beleza, eu vou estar botando esse link aqui na descrição do vídeo Se quiser pausar aqui, pause né? Mas eu vou botar a descrição do vídeo Aí, quando vocês baixarem, vai ser o mesmo esquema do outro Abram o minimapa Aí, minimizem ele E vão lá no Iniciar Executar Escrevam Porcentagem APPData Porcentagem Pode ser maiúscula ou normal, tanto faz Clique na pasta .minecraft Pasta bin E aqui Clique em Minecraft Isso pode estar Minecraft Minecraft já Não é em Minecraft 1.8.1 Nem 1.0 É Minecraft Clique no botão direito Não clique em abrir com Ah não, clique em abrir com Desculpa Não clique em Arquivo Winrar Clique em Escolher Programa Padrão Escolher Programa Padrão Utilizar o Windows Para ver esse tipo de arquivo Ok Aí sim, escolher o Winrar Se vocês fecharem e abri de novo O Programa Padrão vai ser o Winrar Não vai ser mais o Java Então Nessa pasta Vai ser uma pasta Chamada Meta Barra Info E você exclui Eu acho que até entre o guia e o item Não sei Aí você exclui essa pasta Porque senão o mod não vai prestar Então pega o minimapa E Copia Tudo que está aqui E Passa para cá Fácil Não é difícil E Você tem que fazer isso Com o Minecraft fechado Senão Não vai dar certo Daí pronto Pode fechar Nada de mais Nada de difícil Agora eu vou ensinar a como usá-lo Net que neta do cacete O screen Pronto Pronto Aí vocês vêm Tá Percebendo Que é uma situação nova E Criar um novo mundo Aqui Youtube Vem vêm Que é Vou no criativo Beleza Criar um novo mundo Tá criando Pô Esse aqui é só Porque eu tô gravando Bichar Que coisa lenta É só porque eu tô gravando Nele Segundo Se eu não Ele vai estar Assim Certo Vai estar Com esse mini mapa Em cima Ele não vai estar Desse jeito Ele vai estar Quadrado Pra configurar Você aperta em M Desculpa O que é Ah Pronto Aí vocês escolhem, vocês querem tirar o botar Vamos configurando, aí o que eu quero mostrar Aqui tem mini map options Quando vocês querem quadrada, redonda, série Quadrada ou redonda, quando vocês querem normal Ou assim Eu prefiro assim, né Traz imagem legal Cursos Bright Isso aqui é Dizendo eles com o bot Transparencia Perfeita isso Diz 100% neles Vamos configurando aí Já por quanto que vocês querem Aí se vocês quiserem achar Pra quem nunca viu esse live Isso aqui é muito bom Clique em Estilizada ou sei lá o que é Aí aqui Vocês botem enabler Não botem desalo, botem enabler Aí vocês quiserem saber onde é que é um player Clique aqui, um animal, um monstro Slides 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 Deixa eu procurar um canto aqui Slides Vou dar um pause no vídeo até eu encontrar Achei Achei Droga Achei galera Isso aqui Não sei se me dá pra ver Mas tem uma bolinha verde bem clara Aí eu cavei né Pra ver E deixa eu voltar E deixa eu voltar a ficar preocupada Aí eu cavei né Vocês cavem Deixa um segundo Tá perturbando aqui no meu vídeo esse bairro todo Falei que eu tava gravando Beleza Beleza Ó Agora vocês podem ver Tá vendo ó Slides E uma bolinha verde Ali no mapa Vou matar a Slides Que a bolinha verde vai sumir Agora Oh Subi de volta Pronto Não, não, não Desculpa, desculpa Não é essa aí Aí o mais importante Aperto em M M M M M Pronto Aqui tem Waypoint Vamos Aqui na Waypoint Vamos por Mato Mato Passar o que é tudo E escolhe que é a cor Vou botar Esclaves com azul Ah Pronto A ver Back Ajeito Minimapa Agora Minimapa Ficou Um pontinho azul Deixa eu Botar aqui pra vocês verem melhor Não gosto de jogar assim Mas pra vocês verem melhor Ó Um pontinho Aí pra vocês não se perder na sua casa Quando você Se nascer Gente Se você não tem cama ainda Se nascer na Poxa Não consigo voar Ah Aí se você for pra longe Vai ter um set apontando Aí você sai e nunca mais vai se perder Pode demorar um pouco Pode demorar um pouco né E pronto galera É só isso que eu queria mostrar Se inscreva no meu canal É Clica em gostei aqui embaixo E é só isso Valeu galera Fui